Como usar cheats e comandos aí no CSGO? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é apertar ESC, vira na engrenagem aqui em configurações, vai vir aqui em jogo, jogo de novo e vai aqui ativar o console desenvolvedor. Você vai colocar aqui sim, talvez você tenha que reiniciar o jogo aí para funcionar, tá? Outra coisa que você pode fazer é vir aqui em teclado e mouse e nós vamos procurar aqui a opção alternar exibição do console. Normalmente esse botão aqui vem como a aspa que fica embaixo do ESC, então você aperta no jogo essa aspa que vai abrir ali esse menu, tá? No meu caso eu mudei para um outro botão aqui para abrir o console, beleza? Bom, aqui nós vamos dar aqui um bot, underline kick, para ficar aí mais à vontade aqui para fazer os comandos então. Bom, o primeiro comando que a gente pode estar colocando aqui é o sv-cheats1, que vai liberar aqui para a gente os cheats. Se você quiser ver o fps do seu jogo, você pode colocar net, underline, graph1 e vai aparecer aqui os fps do jogo. Tá meio loucão aí, mas dá para ver que tá noído até, né? Temos aqui também o comando de mudar a mão que tá a arma, tá? Aqui ó, cl-right-range você coloca 0, olha aí, a arma fica na mão esquerda e para você voltar para a outra mão é cl-right-range 1, bem fácil. Tem um comando aqui para vocês trollarem seus amigos, que é o noclip, trollar aí no x1, né? Você consegue isso aí passando por dentro de tudo no mapa. Você pode ir lá onde seu amigo nasce e estourar ele, ou então você pode ir para perto de onde ele tá, e aí você vem aqui rapidão, escreve noclip, off, você volta aí a ficar normal no jogo. Tem um outro comando aqui, que é o r, underline, draw other models 2, que você consegue aí enxergar os caras, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui um bot para counter-terrorist, o comando é bot addct, eu estava fazendo o contrário aqui e não estava indo. Olha lá, apareceu um cara, vamos atrás dele aí. Dá para ver o cara vindo, tá vendo? Através ali da parede deu para ver ele vindo. Só lembrando aí que esses cheats aqui só dá para usar no modo off-line, tá? Não dá para usar o usv cheats na parte do online. Então basicamente é isso. Valeu, falou e até mais.